nova locadora de moto aí gente louca 9 motos será que vale a pena alugar nesse vídeo estarei mostrando aqui para vocês em detalhes os valores tamo junto valeu a telinha tá gravando vamos lá a qual que são os procedimentos aí para alugar moto aí da louca 9 motos gente a moto é Yamaha facto 125 flex completa 2024 as motos deles são tudo novas ok vamos lá plano anual 35 reais a diária com pagamento semanais na semana 245 valor do calção 790 promoção 100 reais na primeira semana do plano primeira semana do plano anual você vai pagar 145 a partir da segunda semana você volta no valor de 245 vamos ver outro plano plano semestral 37 reais e 14 centavos a diária com pagamento nas semanas semanas de 260 reais no valor do calção 790 promoção 100 reais na primeira semana do plano primeira semana do plano semestral você vai pagar 160 reais a partir da segunda semana você volta o valor valor do calção de 260 de 260 plano mensal já fica um pouco mais salgado 40 reais a diária com pagamento semanais nas semanas né 280 no valor do calção 790 promoçãozinha é bom na primeira semana primeira semana do plano do plano do plano primeira semana no plano mensal você vai pagar 180 reais a partir da segunda semana você volta no valor normal de 280 reais qual o qual o valor do BROWN sky90 o valor do calção 1 qual o requisito para pegar moto CNH pode ser a provisória ou a definitiva e o comprovante de endereço mas tem que estar no seu nome se você for casado né as vezes está no nome da esposa né você tira uma foto aí você manda a certidão de casamento para eles ok Onde que é? Aqui em São Paulo Tá bom, gente Avenida Avenida Correfeu De Azevedo Marquês Né 53 Butantan Próximo ao Instituto Gente, Butantan Qualquer dúvida Me chama Aqui, né Comenta aqui Embaixo do meu vídeo Entender que estarei respondendo pra vocês Se você estiver com dúvida ainda Eu passo meu telefone Pra vocês E converso diretamente com você No privado, ok Gente, divulga esse vídeo aí Nos grupos de Whatsapp, no Instagram Tamo junto, valeu E aí, desde já Se inscreva aí no meu canal, né Nada mais justo Dá um joinha Faça o comentário aqui Embaixo do meu vídeo Estarei respondendo todos Gente, no meu modo de ver Né Vale a pena Ok É Trabalhar a moto Bem econômica, né Que é a Factor Né 125 E vale muito a pena Trabalhar com ela Ok Pelo menos aqui em Osasco Jandira Itapevi Carapicuíba Né Barueri Ok É Ainda bem que tá Nós estamos trabalhando aí Com passageiro Né Vale muito a pena Pela Uber Pela 99 Graças a Deus Né Então tá dando um retorno Muito bom Principalmente na 99 Que tem muita promoção Você faz 20 corridas Além do dinheiro das corridas Que você ganhou Eles te dão mais 50 reais Então já cobre o custo Do combustível aí Então vale muito a pena aí Trabalhar aí Né Com moto alugada aí A manutenção é deles Né O guincho Fica por conta deles aí Se acontecer algum problema na moto Ok No meu modo de ver Super indico Ok Tamo junto Valeu